E a gente esquece de fazer o básico, que é, no mínimo, se confessar. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseas. Viva de Coriezo, Péreo e Cor Maria. Hoje é dia de São Paulo, Mickey e seus companheiros martirizados, mais aí uns martes de Nagasaki, né, no Japão. E nós vamos, então, pedir a intercessão deles para a nossa vida nesse dia de hoje. O Evangelho do Senhor, o Evangelho hoje, dessa terça-feira, é o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos aqui de 1 a 13. É um Evangelho bem grande. E aqui, então, começa um impasse, começa aqui, então, uma confusão, porque, né, Jesus, ele começa a confrontar aqui, principalmente os fariseus, os judeus, que tinham superstições que já estavam praticamente aí abolidas, né. Eles viram aqui, os fariseus, os discípulos, comer o pão com as mãos impuras, sem lavar as mãos, né. E aqui, então, a tradição dos antigos era que tinha que lavar ali os corpos, os corpos, lavar os metais, tudo, né, para você comer. Então, tinha, de fato, ali mesmo uma superstição. São Beda diz o seguinte, né, Lavai-vos e purificai-vos, e purificai-vos vós que lavais os vasos do Senhor. Está lá em Isaías, no capítulo 52, versículo 11. Mas aqui, São Beda diz, né, que é, pois, supersticiosa a tradição dos homens, segundo o qual aqueles já limpos devem se lavar com maior frequência para comer o pão, e voltando da praça pública, não devem comer a não ser que se lavem. Mas é necessário que, os que desejam participar do pão que desce dos céus frequentemente, limpem que as imundícias que cada um contraiu com os cuidados dos negócios temporais, sejam completamente lavados pela subsequência perseverança nos bons pensamentos e atos. Mais do que você lavar copos e coisas exteriores, você tem que lavar a imundícia do seu coração contraída pelas coisas temporais. Você quer participar da Eucaristia de São Beda? Você quer participar aqui do banquete sagrado? Só que você não se lava interiormente. Quantas pessoas hoje comungam sem confessar? Quantas pessoas hoje entram na fila ali da comunhão simplesmente porque todo mundo está entrando, mas não fez um exame de consciência, não frequentou a confissão, não fez uma reparação pelos seus atos aqui ruins, pelos seus maus atos. E as pessoas entram hoje na comunhão como se fosse um prêmio, como se fosse ali um remédio. Ele é de fato um remédio, mas será que você não tem que se preparar para estar ali juntamente com o Senhor? Será que você não tem que se preparar quando você recebe uma visita na sua casa, você não arruma a casa, você não arruma aqui o ambiente para você receber a visita? Por que com o Senhor tem aqui essa definição que o Senhor entra em qualquer lugar? São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer claramente que muitas das vezes nós comemos a nossa própria condenação, porque nós às vezes vamos para a fila da comunhão de uma maneira tão obsoleta, de uma maneira tão displicente, que a gente não consegue verificar o nosso coração. E é uma grande parte hoje dos nossos fiéis que não conseguem. Lavam o corpo, lavam o exterior, é todo supersticioso, como diz São Beda, com tanto de coisa, mas esquece de lavar a imundícia interior. Ele continua aqui, inutilmente, pois, os judeus lavarão as mãos e quando voltam da praça pública, os corpos, enquanto desprezarem, o ato de lavarem-se na fonte do Salvador. Qual que é a fonte do Salvador? A fonte do Salvador é aqui a confissão. Então, quer se lavar? Não tem outro lugar para você se lavar não sendo a confissão. Ah, eu confesso meus pecados em casa. Você está onde, pelo amor de Deus? Ah, eu confesso os meus pecados comigo mesmo. Para que eu vou confessar com alguém que também comete pecado, que é o padre? Para que eu vou confessar com alguém que é humano? É, então, quando você ficar doente, então não vai no médico, porque o médico também adoece. Então, não vai no médico. Não, de jeito nenhum. Quando você ficar doente, então você procura também aí alguma coisa que possa te satisfazer, porque o médico, ele fica doente também. Então, em seus corpos e corações, em, vão, observam o lavar dos vasos, aqueles que não fazem caso de lavar as imundícias de seus corpos e corações. O que adianta você lavar o exterior e esquecer de lavar o interior? A imundície dos seus corpos e a imundície dos seus corações. Olha, existe muita superstição na igreja. Existe muita superstição no meio católico. Existe muita superstição. E a gente esquece de fazer o básico, que é, no mínimo, se confessar. Pela intercessão de São Xabel de Mangiluf, João Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, Domínio Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo dê sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.